Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de bom. É comigo Gustavo Villani e ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro. E hoje no cardápio Liga Portugal. Você não pode perder por essa, aumenta o volume, não saia daí. Eu acho que podemos esperar muita dedicação dos atletas em campo e um jogo bem movimentado Villani. O time tem o pior ataque do campeonato, mas pelo menos hoje tem o apoio da galera. Vamos ver o que é que dá Caio. Claro que o time inteiro sabe que o ataque é o pior do campeonato e isso afeta ainda mais a confiança da equipe. Hoje para dar um bico nessa má fase, a torcida vai ter que ajudar. Considerado como a quarta força de Portugal, o Belenenses viveu dias melhores, é verdade, mas ainda carrega muita tradição, Caio. Foi vencedor da primeira liga em 1946. Desde lá conseguiu ainda duas taças de Portugal, mas realmente deixou para trás os seus dias de glória com a sombra dos três de Porto Sporting e Benfica. Na tela, quem tem a missão de fazer esse estádio explodir. O esquema tático é o 5-3-2. A opinião é de Caio Ribeiro. Sem a bola é um esquema defensivo muito sólido. O desafio aqui é no ataque. Com a bola, acho que vira quase um 3-5-2. Você abre os laterais e dá uma congestionada no meio. Esse é o time do Benfica, que começa o jogo. O time vem no 5-2-3. Quero te ouvir, Caio. Com esse esquema, é fundamental a participação dos laterais e dos pontas, Vilani, para dar uma congestionada no meio de campo, para ele não ficar despovoado. Dá até para alçar a bola. Bateu! Vem a bomba para fora. Foi da força, Caio. Finalização muito forte e saiu raspando a trave. Levou muito perigo. Boa! Bola por cima! Que chance! Para fazer! Bloqueia o chute! Vai gol! O Benfica vai subindo para o ataque. Recupera a defesa e o lance era bom. O Belenenses toca a bola de bem-pé. Procura o espaço, trabalha com paciência. Mas faltou sequência. E a defesa leva melhor. No mano a mano, para fazer! Sai tranquilo o goleiro para pegar. Chega! Sol a bola! Julian Weigl. Grimaldo. João Mário. Vai gol! Rafa. Ele desce para o ataque na moral. Recebe João Mário. Gol! Aberto o placar no Clássico. Para calar a galera na arquibancada. Nesse lance, eles seguiram a risco o famoso tic-tacca. Privilegiaram a posse de bola. E daquela distância, a finalização acaba sendo mais fácil. Foi a queimar roupa. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Vai carregando no ataque. Chicotada na cara dela. Passa perto. Para fora do gol! Pegou muito bem de voleio. Se sai o gol, a galera tinha que sair do estádio, pagar o ingresso e voltar de novo. Nicolás Otamendi. Nicolás Otamendi. Grimaldo. Darwin. Alejandro Grimaldo. Passa interceptado. Boa leitura de jogo. Vai ganhando o campo. Para fazer! Gol! Agora são dois de vantagem. Olha aí o replay, Vilani. O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida. E depois a finalização veio de bem perto. O que não significa que era fácil. Bateu muito bem na bola. Gol! Gol! E a Esport se informa. 2 a 0 no placar. Falta cometida pelo jogador do Benfica. O árbitro chega, avisa. Na próxima é para cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Afasta o cruzamento. O lance era perigoso. Olha só. Dá até para cruzar dali. É agora. Para a batida. Defende o goleiro. Diogo Gonçalves. Bola boa. Boa bola na enfiada. Final da primeira etapa. Por enquanto, a galera coça a cabeça na arquibancada. O time perde em casa. Guga, o placar é bem ruim. E é difícil pensar numa reviravolta quando o time tem o pior ataque do campeonato. Mesmo para pensar em empatar o jogo, eles precisam tentar alguma coisa muito diferente do que vem fazendo. Arbitragem na fita autoriza 45 minutos finais por aqui. Darwin. A equipe desce para o ataque. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Darvin. Alejandro Grimaldo. Yarenchuk. João Mário. Recupera a posse. Pega a bola. Pega a bola. Saiu a jogada. Saiu o ataque. O tempo passa. Toca o Belenenses. A diferença ainda é grande. Atenção para voltar para o jogo. Chute bloqueado. O cruzamento sai torto. Corto direto pela linha de fundo. É só tiro de meta. Sobe a placa. Tem substituição. O Benfica vem controlando as ações do jogo. Está ficando com a bola. E não é aquela posse de bola que não dá em nada. O time conseguiu os gols e construiu uma vantagem confortável no placar. Everton com ela. Bola de pé em pé para tentar envolver o adversário. A bola fica na zaga. Bloqueado o cruzamento. Faltri chegou atrasado. Será que vem o vermelho? E o árbitro mostra cartão vermelho. Vejam só. Sempre dá para piorar o que já está ruim, Caio. Milani, agora ficou muito difícil. Eles ainda sonhavam com empate. Estavam no jogo. Corta bem o cruzamento. Arrepida ali. Pode avançar. Está na ponta. Continua avançando. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Olha como a teia de aranha vai se formando na marcação alta. Jan Vertogen. Seferovic. Domina a toca. Não está mais comigo. Pim, pam, pum. Está bonito de ver, Caio. Bonito de ver, sim, Vilani. Dá para ver claramente o dedo do técnico no trabalho da semana. A alteração para injetar ânimo no time. No segundo tempo, falta pouco. Escanteio cobrado. Atenção. Fica fácil para o goleiro. Desce para o ataque. Bola bem enfiada. Boa proteção da bola. João Mário. Bola para Diogo Gonçalves. João Mário. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Sobe a placa. Mais dois minutos. Avança, conduz. Uma boa. Recupera. Defesa esperta. O ataque. Está aí. O árbitro encerra o jogo. Quero te ouvir sobre essa derrota, Caioba. Vilani, a gente já tinha comentado sobre a fragilidade ofensiva desse time. E hoje nem a marcação funcionou. Por isso o resultado tinha que ser esse mesmo. E hoje nem o ano. Que não, amaz. Ou, amaz. Dilma! O nadzieję! Ou! 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 Ou!